Presidente Alves, São Paulo, Brasil. Oportunidade de escrever uma nova história, um novo capítulo e uma nova página da nossa história se encontra aqui. Boa noite, Presidente Alves! Viva essa emoção! De todo meu coração, em nome desse povo, o meu muito obrigado por uma festa tão gigante como essa de portões abertos. Merece o carinho, uma salva de palmas ao Prefeito Municipal! Com certeza do cuidado de quem nos guarda, nos entregamos aos verdadeiros milagres da vida. Já foi falado muitas vezes, não é fácil fazer uma festa desse tamanho, um circuito nacional de portão aberto para a população. A união que nos trouxe até aqui fortaleceu nossos laços e nos fez ainda mais fortes diante desse presente. Mas que seja feita a tua vontade, porque às vezes a gente está querendo um carrinho, carrinho melhor, carrinho melhor, mas lá no final da história, Jesus tem uma rampage zera para você. O que nós temos que entender é que só existe um Deus. Um Deus que pode salvar você. Determinados em realizar e prontos para vencer em oito segundos no esporte mais radical do Brasil. Respeitável público, receba um flor de alma à noite dos campeões de rodeio do Brasil! Sobe seu corpo no espaço, veja uma pluma ao vento. Não sinta cansaço na força do braço, pois seu pensamento Tenta esquecer nessa hora o tic-tac do tempo Todo anjo é confido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina A gente pode esperar todo mundo assim ó P, P, A, P, P, A, P, P, A Esqueceu do ex, tá livre, leve e solto Ela só quer beijar na boca, 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 boca Esqueceu do ex, agora tá em outra Ela só quer beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, boca, boca Nosso sentimento hoje é de gratidão Gratidão porque a vida nos permitiu mais uma vez estar aqui Gratidão por você nos acompanhar Gratidão porque juntos somos mais fortes Quero agradecer a Deus Mais essa oportunidade de estar aqui Louvado e exaltado seja o nome dele Todo mundo que vai fazer um evento deste tamanho Sabe o que é que você passa até chegar aqui Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor Nossos dias foram felizes Obrigado, Presidente Alves Nos encontramos no Terceiro Rodeio Show 2025 Graças por tudo que o Senhor me deu Pela família, pelos amigos Pela saúde de cada um de vocês aqui nesta noite Obrigado, Deus Obrigado Obrigado, Deus